Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim A Vê. Nessa quarta-feira, dia 5 de julho de 2023, estamos chegando com as notícias do Vasco. Em nome da mais ágil, a mais ágil que é parceira aqui do Boletim A Vê e do canal Atenção Vascaínos, sempre apoiando, sempre trazendo a oportunidade que você tanto quer para ganhar um dinheiro, sim, ganhar uma grana que é importante, a mais ágil, vê se você tem o dinheiro do fundo de garantia depositado. Você fazendo essa pesquisa, informa através do telefone que está aparecendo aí na tela e eles vão, através do WhatsApp, resolver esse problema rapidinho, em menos de 24 horas, você vai receber esse dinheiro na sua conta. Então, olha só que maravilha, eles têm expertise, têm conhecimento, têm capacidade, fazem isso sempre. A mais ágil é muito eficiente e com dinheiro na conta, você faz o que você quiser. Dá entrada numa viagem, dá entrada num carro, dá entrada num imóvel, paga uma conta atrasada. Mais ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos e do Boletim A Vê. Olha, a gente está aqui na prontidão, a gente está aqui na apuração em relação à situação de treinador. Algo que está sendo guardado há sete chaves no Vasco. Eu diria até que o diretor executivo, Paulo Brax, que é a pessoa que vai dar o de acordo para a questão da negociação, não está comentando nem dentro do departamento de futebol. Ele conversa com seus pares na 777, no grupo, para entender o melhor perfil. Não foge muito daqueles nomes, mas eu soube hoje que mais um nome estrangeiro está pintando. Estou tentando apurar, descobrir quem é, mas hoje, Paulo Pesolano, técnico que foi do Cruzeiro e que interessou o Vasco, no início de todo o trabalho, em novembro, era um dos nomes da pauta de Paulo Brax, é o favorito. Rogério Senna, mais uma vez trago a informação, tem uma resistência de alguns jogadores do elenco, jogadores que ficam preocupados com a questão do comportamento, da maneira como ele comanda as equipes. Roger Machado tem a predileção de alguns jogadores, tem também a predileção de Paulo Brax, mas não conta com muita admiração por parte do grupo, por ser um treinador que não tem aquela volúpia para comandar, mas é considerado um bom treinador. Mas nesses nomes soma-se mais um, porque na verdade o grupo 777 quer um treinador estrangeiro. No entanto, isso está sendo guardado a sete chaves. O certo é, até sábado vai sair essa definição, de um treinador que poderá estar em São Januário para o jogo das 4 da tarde contra o Cruzeiro. Vamos tentar descobrir e logo mais nós estaremos ao vivo no Avenios para tentar trazer e desvendar esse mistério. Notícia importante de agora à tarde do julgamento do STJD. O Vasco da Gama foi julgado por ocasião da situação do jogo Vasco da Gama e Goiás, no dia 22 de junho, jogo da décima primeira rodada. E o Vasco quase pegou sete jogos de suspensão com o estádio fechado ao seu público, mas conseguiu ter uma punição um pouco mais branda, que está aí na média daquilo que se conhecia pelo menos como normal desse tribunal. Foi a terceira comissão disciplinar que julgou e que deu dois votos por sete jogos, dois votos por quatro jogos e uma votação de cinco jogos sem público. No final das contas, o Vasco pegou quatro jogos, sendo um já cumprido na partida contra o Cuiabá, mais R$ 60 mil por conta de distúrbios, torcida, polícia, depredação do estádio, arremesso de objetos, tentativa de invasão de campo, quebra do carro de um dos membros da arbitragem. O Vasco da Gama teve, então, a seguinte punição. Vai ficar sem público no jogo com o Cruzeiro, vai ficar sem público no jogo contra o Atlético do Paraná no dia 23, e vai ficar sem público no jogo do dia 2 de agosto. Amanhã vai acontecer, no pleno, um julgamento ainda por conta dessa partida, de uma liminar que foi deferida pelo presidente do STJD, que proíbe o Vasco da Gama de ter torcida como visitante também. Então, desde o dia 23 de junho, um dia depois do julgamento, ou melhor, da partida, houve uma prévia punição de 30 dias, que termina no dia 23 de junho. Mas essa liminar deve cair em função do julgamento que aconteceu agora. Então, essa situação deve ser colocada de lado. No entanto, o que preocupa é a situação envolvendo o Ministério Público, porque, na Justiça Comum, o Vasco ainda está punido pelo Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos. Houve uma interdição de São Januário e sem público. O Vasco conseguiu uma liminar na segunda-feira, derrubando parcialmente a questão da interdição. O estádio está liberado, mas ainda sem público. E vai ser feita a tentativa de que essa decisão caia por completo em função desse novo julgamento do STJD. Só que vai demorar um pouco, porque até esse mérito ser julgado depende de uma vistoria, que foi apontada pelo tribunal como necessária, de juntar, através de laudos de um perito, os laudos para que São Januário comprove a condição de ter o seu estádio liberado para público. Portanto, existem ainda caminhos a serem percorridos. O Vasco vai ter, provavelmente, amanhã esse julgamento, como eu disse, deve derrubar a decisão do STJD de 30 dias sem público vascaíno, tanto como mandante como visitante, para que o Vasco, caindo isso, tenha como visitante o público no jogo contra o Corinthians. E se conseguir também a liberação do estádio, junto ao MP, para público, e também derrubar a liminar de amanhã no STJD, o Vasco teria a condição de ter jogo com torcida na reabertura do turno contra o Atlético Mineiro em agosto, em agosto. A defesa do Vasco, o doutor Marcelo Juca e também a doutora Amanda Borer estão tentando junto ao pleno, e isso vai ser julgado amanhã, que em dois desses quatro jogos, agora três jogos, tirando o jogo do Cruzeiro, contra o Atlético do Paraná e contra a Grêmio, que a punição seja com a presença de mulheres e crianças. No início, as punições até eram aceitas por conta dos tribunais da CBF para que pudesse ter mulheres e crianças, mas chegou um certo momento que os tribunais disseram não. Então a expectativa é essa, o pedido vai ser feito, já foi encaminhado para que, pelo menos, contra o Atlético do Paraná e Grêmio, o Vasco possa ter público feminino e crianças. Mas não é um argumento muito certo. Logo mais no News, nós vamos falar de treinador, vamos falar de reforços, a situação da 777 fora do Brasil, em relação a muitas matérias, tem atrapalhado demais, o mercado está assustado com toda essa situação de denúncias contra a empresa norte-americana. Apesar da nota de ontem, uma nota muito superficial, o mercado continua assustado que a 777 não seja cumpridora dos seus deveres. Vamos falar disso, vamos falar também do time, que pode ter uma ótima surpresa para sábado e a dúvida em relação ao substituto de Lucas Piton. Além de outros assuntos importantes, como, por exemplo, tem jogador que pode não conseguir ser inscrito para o Campeonato Brasileiro dentro da janela em função de problemas burocráticos. Que jogador é esse? A gente vai trazer todas essas informações. Logo mais, no News, eu venho ao vivo com vocês, conto com a sua audiência. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim A V dessa quarta-feira. Até já, turma! Que golaço maravilhoso do moço que mora em caixinha! Que golaço maravilhoso do moço que mora em caixinha! Que golaço maravilhoso do moço que mora em caixinha!